E aí rapazes, bom dia, boa tarde, boa noite, xiriomei aqui e último vídeo do review dos mechas, pelo menos até agora né, se lançar um mecha novo vai ter mais, mas pra fechar aí com chave de ouro, a alborada e antes que pergunte o Eno, vai ter vídeo do Michael, já tá no canal meu filho, seu desavisado, já tá no canal ó, acho que foi o terceiro vídeo das reviews de tech que eu fiz, foi o terceiro ou foi o quarto? Porque ele tinha sofrido várias mudanças né, depois que ele lançou, aí tipo como foi mudanças que eu considerei muito drásticas, aí eu quis logo correr com o vídeo dele sabe, então já tá aqui no canal, procura aqui, tem uma playlist só do Michael, lá você vai encontrar, mas também tá na playlist de review, mas enfim, já curte o vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá pra esse mecha aqui que é um chuchuzinho, Ah é, lembrando, eu tenho o padrinho, a loja do Magazine Luiza e minhas redes sociais aqui na descrição, eu tô um tempo sem fazer live, mas me segue lá pra dar uma forcinha, que quando eu for fazer alguma live você vai saber, tá ligado? Vamos embora Cara, a Alborada, no geral, vou mostrar aqui as builds que eu uso pra ela, as três techs, mas eu basicamente uso mais a primeira e a última, sabe? E cara, porque a Alborada, basicamente, tipo assim, não tem muito pro que você fugir, sabe, de estilo de jogo com ela, mudar sem as techs, que muda um detalhe ou outro, porque o que vai mesmo mudar a forma que você vai querer jogar com ela, é a questão do módulo de ataque e o core, basicamente vai tudo rodar entre o módulo de ataque e o core, mas a gente vai falar deles mais tarde, beleza? Mas basicamente a build dela em si, das techs, não tem muito pra você fugir disso aqui, não tem, é muito padronizado, pelo menos na minha visão, que vai mudar mesmo os módulos dela, né? Mas vamos lá, a ideia dessa build aqui, eu uso ela em tudo, no Iron Arena, Team Deathmatch, Hero Royale, pra mim essa daqui é a melhor buildzinha assim, com o meu estilo de jogo, porque eu sou um cara que, Alborada, eu gosto de estar sempre atacando, sabe? Eu fico nesse estilo de reach and run, que eu sempre fico correndo pra me reposicionar, mas sempre quando eu tô em movimento pra me reposicionar, qualquer coisa assim, eu nunca deixo de atacar, eu nunca deixo de jogar shield, de usar aquele golpe dela depois que ela usa o dash, então eu tô sempre batendo. E justamente por isso, eu usei esse, com essa build aqui, eu uso esse First Response Unite, porque vou ter sempre uma sobrevidazinha a mais, porque no geral, às vezes, eu tiro esse aqui, e boto o Enforcement Shield, sabe? E às vezes no Enforcement Shield, eu boto esse aqui, que dá um pouco mais de feel, esse aqui, o Super Charge, porque o Shield DR é ótimo pra ela, porque é ótimo pra ela, porque como vocês podem ver aqui, eu tenho muito CD na arma secundária, muito CD na arma secundária, também tem bastante reload, tem mais reload aqui, sabe? Por quê? Qual é a ideia? Você tá sempre trocando a arma secundária dela, você tá sempre jogando a arma secundária dela, e você vai ter sempre shield, então você tendo sempre shield, você vai ter um shield, você vai ter um dano reduzido, sempre quando você tá usando shield. E isso aqui do Reload Time Fire Rate, é porque a maioria dos módulos dela, sempre quando você acerta uma quantidade de bala no inimigo, ou quando você dispara tantos tiros, você reduz o tempo de recarga do seu... da sua bolinha, né? Da sua arma secundária. Então você tá sempre procando a arma secundária, tipo assim, direto, sempre jogando a bolinha, sempre jogando o shield. Então a ideia disso aqui é você realmente não parar de bater, você tá sempre fugindo, se reposicionando, sempre batendo, dando a recovery. Eu gosto de usar o Fushy Response Knight, por quê? Porque ela é um mecha muito frágil, e ela é... você tá sempre batendo e fugindo. Então nesse espaço, como assim, nessa brecha de você tá batendo e fugindo, se você tiver só com um shield, você vai tá sempre, tipo assim, uma hora seu shield vai acabar, e você vai tomar dano na sua vida máxima. Como você vai tá sempre jogando o shield e vai tá com esse shield DR, teoricamente você vai tá sempre, quando você for bater, você vai tá sempre recuperando um pouco de vida. Mesmo que seja pouco, você vai tá sempre recuperando. E como a ideia é você tá sempre batendo, se reposicionando, usando o shield, e o shield dela, a bolinha, também dá dano, você vai sempre recuperar uma quantidadezinha legal de dano, tipo, não é, tipo assim, caraca... Roubei toda a vida do maluco? Não, mas sabe, é aquele suficiente pra você conseguir fugir, se reposicionar, sabe, e continuar dando dano. Então esse módulo aqui é o que eu mais gosto de jogar com ela. O resto é só, tipo, uma variantezinha, porque como eu falei, não tem como você fugir muito disso aqui, sabe? Mas vamos lá pro segundo. O segundo, como vocês podem ver, é basicamente a mesma coisa, sabe? Não muda nada. A diferença é que aqui você vai ter mais combustível e mais cooldown na sua skill de combate. E o que isso significa? Significa que você vai conseguir fugir mais, sabe? Vai conseguir se reposicionar melhor. Sempre. Então isso é bom. É bom também. É bom. Eu só não uso tanto ele, porque como eu tenho um estilo, vamos dizer assim, um pouco mais agressivo, pra mim compensa mais estar sempre trocando dano, por causa do Force Response Knight, porque fica sempre fugindo. Então às vezes, quando eu quero usar essa build aqui, pra ficar usando dashes mais vezes, em vez de ficar, tipo, batendo e escondendo, eu troco isso aqui pelo Force Response Knight. Beleza? Mas a ideia se mantém. Agora a terceira é só pra você que gosta de jogar a longa distância. No geral, o Calvorada, você vai querer ficar a longa distância, porque ele não é um mecha melee, sabe? É um mecha pra você ficar a longa, média distância. Você só vai querer ficar, tipo assim, a curta distância, entre muitas aspas, quando você tá ajudando um aliado seu. Tipo, você tá com um trio que tá rushando. Então você vai querer ficar ali na cola do trio, pra tá sempre dando escudo e auxiliar no dano. Então você não vai ser exatamente na linha de frente. Você, tipo, mesmo em squad, você querendo jogar mais avançado, você vai tá sempre querendo ficar na backline. Entendeu? Sempre ajudando seus companheiros ali de algum modo. Usando eles como escudo. E aspas, né? Porque enquanto eles estão na linha de frente, você também tá dando dano e dando escudo pra eles. Pra eles terem uma sobrevida e mais sustento. Mas a ideia aqui é justamente essa, sabe? É ter bastante... Você conseguir ficar de longe e trocar bastante dano na arma primária. Por isso que aqui, se vocês repararem, tem pouco cooldown na arma secundária, em comparação às outras. As outras, tipo assim, tem full cooldown na arma secundária. Essa aqui não tem tanto. É justamente focado mais em ficar a longa distância dando tiro. Porque, ui, a bolinha, embora ela percorra a arma secundária, embora ela percorra uma distância muito alta, ela... A longa distância, ela não... Não impacta tanto, sabe? Então... Por isso que aqui tem pouco cooldown. Beleza? Mas ainda assim é uma build muito boa. Mas você dá bastante tiro, tem uma acurácia bastante legal também. Beleza? Agora vamos aqui no modo treinamento. Eu nem vou mostrar os módulos aqui. Vou mostrar direto no modo treinamento, porque eu acho que... O que eu quero mostrar... É mais visual. Sabe? E tá explicando tanto, não vai causar, tipo assim, tanta diferença. Mas fácil ver. E aí vocês vão entender por que que eu tô falando, tipo assim, a build da Alborada, no geral, das techs, é padrão. O que vai mudar mesmo é os módulos dela, na hora do combate, sabe? E isso que vai impactar, porque... Os módulos dela que vai te... Você vai dizer... Ah, eu quero jogar ela mais agressiva. Ah, eu quero jogar com ela mais defensiva. Ou eu quero jogar com ela mais dando suporte. Sabe? Vamos lá. Vou botar aqui a Alborada. E Alborada é um meca que eu tenho gostado bastante de jogar, cara. É um meca muito gostosinho. Eu só não jogo mais com ela, porque... Ela... É difícil de chegar nos lugares altos, né? Você tem que fazer, tipo... Um esparco muito diferenciado pra conseguir. Sabe? É difícil chegar em lugar alto. Dali pra cá, sim. Pular dali pra lá, Dali pra lá é fácil. Mas subir aqui, por exemplo, É o inferno de Dante. Mas vamos lá, ó. Os módulos que eu gosto de jogar com ela São esses aqui. É tudo song. Song of Courage, Song of Fortitude, Song of Surge. Esse aqui é a build que você vai querer jogar com ela. É a build que você vai querer jogar com ela. É isso. São as melhores que você vai querer jogar com ela. A única diferença Vai ser no módulo de ataque E no core, no core. Por quê? Vamos lá. Se você quiser jogar mais de suporte Ou mais, tipo, tem um estilo defensivo Ou pokear mais usando arma secundária Use só um off-courage. Porque sim, quando você acerta Você vai diminuir o tempo de recarga Da sua arma secundária. Isso significa que você vai conseguir Trocar mais o escudo Tanto pra você como pros seus amigos E você também, consequentemente Vai conseguir pokear mais usando arma secundária. Eu uso muito o Song of Courage Porque pra mim é o brabo. Porém, se você estiver jogando solo Ou você quiser, tipo assim Tentar maximizar seu dano Numa troca franca Sabe? Trocar uma troca assim, direto. Bom Arma primária é melhor. Arma primária é melhor não. Core 1 Ih, o módulo primeiro Módulo de ataque é o melhor Que é o Synchronized Esqueci daqui Porque Quando você acerta a arma secundária O meca fica marcado Vou mostrar aqui Porque eu não sei se As pessoas sabem disso Embora eu já tenha falado No primeiro vídeo que eu fiz com ela Aqui, ó Quando você acerta A pessoa fica marcado Sempre quando você acerta O cara marcado Ele toma mais dano Ele toma de 4% a 10% a mais de dano Certo? Aqui, ó Peraí Deixa eu tirar isso aqui Aqui, ó Vou dar tira Tá vendo? Tá dando um pouco menos de dano A gente tava dando 130 hebrau Agora tá 126 Beleza? Agora O outro lance com ela É o Core O que é o lance do Core? O Core 1 A cada 4 hits que você solta 4 tiros que você solta Ela solta um tirinho a mais ali, ó Um tirinho extra Que sai tudo junto Tá vendo? Sai uma bolinha ali Com vários projetos Então Isso aqui também É muito bom É muito bom Que você vai conseguir Dar muito mais dano aqui Só porque De longe aqui Vai causando Desgraçamento mental Nas pessoas Enquanto você bate fugindo Beleza? Porque é basicamente assim Que você vai querer jogar Com o Alborado, sabe? Você não vai querer jogar de perto Você vai querer Tipo, tá sempre Se movimentando Dando tiro E fugindo Sabe? Esse é o bagulho Bater e correr Não vai querer bater E ficar assim de bobeira Show Joga a bolinha aqui Tá? E vem aqui Aí foge Vai lá pra puta que pariu E continua dando dano Agora o Core 2 com ela É o seguinte No Core 2 Você pode reativar A arma secundária Então Quando você reativa A bolinha fica parada Aí ela fica ticando Batendo todo mundo E fica próximo ali E tem esse lance aqui Que eu acho que tem pouca gente Que sabe Mas É um bagulho aqui Que é importante Se você Ou seus aliados Estiverem aqui próximos Enquanto tá ticando Você vai ganhar Mais escudo Olha só Quanto escudo que eu ganhei Ganhei muito escudo Vou fazer aqui de novo Ó Ganhei um pouquinho de escudo Ganhei mais Ganhei mais Tá vendo? Então quando você estiver Próximo a essa bolinha Aí a bolinha estiver Batendo em pessoas Que estão perto Você vai ganhando Mais escudo Então isso aqui É bom Quando você Tipo assim Vai enfrentar Alguém que Tá ruxando em cima De você Você vai e joga Aqui a parada Aqui perto E fica aqui Tá ligado? Fica perto da bolinha Que a bolinha Além de Mitigar dano Em cima do cara Ela vai te dar Mais shield E vou aproveitar Isso aqui Pra falar uma coisa Se você Tem a serena A piloto serena Ou pretende Comprar de algum modo Compra Se você for Meio alborada Você quer se especializar Na alborada Compra a serena A skill de piloto Da serena É perfeita Pra alborada É perfeita Porque Você vai trocar Esse escudo aqui Que nem um desgraçado Se você acha Que isso aqui Já tá aumentando muito Mas tudo de piloto Da serena Vai aumentar muito mais Porque aumenta Acho que 15% Do shield Que ela recebe Você tá ligado? Que é 15% Isso aqui Tá aumentando muito Vai aumentar isso aqui Em 15% Vai aumentar em 15% Três vezes Vai aumentar com a cacete Então isso é muito bom É isso E combando com as outras coisas Você vai ganhar muito mais Então No geral Como que eu jogo A alborada Eu prefiro o core 1 Porque eu sou Como eu tinha falado antes Eu gosto de ficar dando tiro Toda hora Sabe? Eu gosto de parar de bater Em contrapartida Eu gosto de ficar também Usando a arma secundária Pra ficar pokeando Então Embora eu use a arma O core 1 Que é o foco na arma primária Eu uso esse aqui Que diminui o tempo de recarga Da arma secundária Que eu vou ficar Tá sempre batendo E usando o shield Usando ele tanto Pra me reposicionar Pra dar mais dano Às vezes Só pra ficar escondido Mesmo Sabe? Às vezes Você tá enfrentando Algum inimigo Às vezes Tá num lugar alto Assim Ou se não Você só quer saber Onde o cara tá Aí você usa assim Taca pelo alto Taca pelo canto da parede Taca entre alguma portinha Assim Sabe? Eu só costumo usar o core 1 Aliás Core 2 Na verdade Quando eu tô Às vezes Quando eu tô jogando No Iron Arena Ou no Team Deathmatch Depende muito da partida Sabe? Pra eu usar o core 2 Quando eu sei que eu vou É Ficar em algum lugar Muito fechado Eu vou ter que ficar Ou Ficar pokeando Muito Sabe? Jogando contra alguns Mechas Que é tipo Que você tem que vencer No Puk Tipo Dunlite Dunlite é uma meca Que você tem que vencer No Puk Então eu prefiro usar o core 2 Contra o Dunlite Por exemplo Sabe? Então No geral Se você quer ter um estilo De jogo mais defensivo Ficar pokeando mais Eu aconselho o core 2 Mas No geral Acho que o core 1 É melhor Porque o core 1 Você vai combar Com Com quase tudo dela Você vai combar aqui Com Com esse módulo Aqui de ataque Você comba aqui Com o módulo de defesa Você comba também Com o módulo de propulsão Você vai combar com tudo Sabe? Então é isso Você não tem mais muita coisa Para falar com a Alborada Ela não tem nenhuma Não posso dizer assim Nenhuma play secreta Tem nada assim realmente De sobrenatural Jogando com ela O lance é só Ficar ligado Ficar pokeando Guardar o dash Para se reposicionar Evitar usar o dash Agressivamente Sabe? Deveitar usar o dash Agressivamente E está sempre trocando tiro Sabe? Está sempre trocando dano Aproveita uma brecha Está sempre dando dano Para você procurar As habilidades dela E jogar o shield O mais rápido possível E fugindo E batendo E batendo E batendo Não fica na linha de frente Fica na backline Dá um trio no seu time Um Dunlite Um Hot Steel Melhor ainda Principalmente se for trio Dunlite Melhor ainda Eu vou conseguir dar bastante use Para eles Enquanto eles estão tacando Daralho lá E você está usando eles Como escuro Beleza? É isso Ah não Pera aí Tem uma coisa aqui Eu acho que Dá para ensinar também É sair com ela no alto E caralho Buguei aqui ao vivo Não é muito difícil não Mas só dá para fazer isso Se você estiver Em algum terreno alto Tipo aqui No geral Não sei dizer Se vale muito a pena Fazer isso Mas vamos ver Se aqui que eu consigo Demonstrar É Consegui Mas é basicamente isso Vou tentar ali de novo Mas eu não sei Se eu vou conseguir fazer É um pouco complicado Porque você vai ter que Tipo assim Ao mesmo tempo Que você manda O dash no alto Você usa Sua arma secundária Sabe? Aí você consegue Sair dela no alto Mas eu não sei Se eu vou conseguir Demonstrar aqui Se eu não conseguir Eu fico devendo essa Apesar que o jogo Atualizou da última vez Pode ter corrigido Esse bug Porque se você não sabe Eu estou um tempo Sem jogar Quase vou ter Entrado mais no jogo Não estou conseguindo Deve ter corrigido isso Infelizmente Mas a gente dava Para fazer Mas assim É uma coisa que eu acho Muito viável Para fazer Porque você tem que Estar em um lugar alto Você tem que fazer Vários paranauias Sabe? Não é que nem tipo O Viontouros Que você Consegue pular Para o alto E sair do Meca Lá no alto Ou o Firestar Você tem que procurar Um terreno alto Para conseguir fazer isso Enfim Espero que todos Tenham gostado Dessa review Maroto Deixa o like Inscreva o canal Se você não é inscrito E Suggestão de vídeo Gente Suggestão de vídeo Porque Eu acho que eu vou voltar A fazer as análises De partida Que algumas galeras Estão pedindo De Battle Royale Questão de posicionamento E tal Ou se não Devo fazer uma série Aí Como enfrentar Mecas Sabe? Tipo Ah Como enfrentar o Dunlice Como enfrentar isso Não sei Estou pensando ainda Deixem aí nos comentários O que vocês acham Sobre essas ideias Belezap? Isso Fiquem aí Com o último vídeo Dos reviewzinhos E se cuidem Beijos do gordo Até a próxima